Ela está contando aqui que os filhos dela adoram minhocar, viu gente? Adoram de minhocar também. Através da apresentação teatral, os personagens Miguelino e Barbarita levaram ao público um pouco da realidade do paciente que sofre de transtorno mental. O lúdico fornece isso, nos proporciona isso, que eles aprendem, eles captam mais informações brincando. De acordo com a atriz Juliana, só através do lúdico as pessoas vão entender a importância da luta antimanicomial. É muito importante porque a gente traz esse tema à tona, né? E a gente precisa cuidar muito deles, não é porque eles são pacientes do CAPS ou de algum hospital que a gente precisa discriminar. Se a gente conseguir fazer um tratamento muito bom com eles, eles vão conseguir viver no meio da gente, com saúde, com dignidade. Ana Maria teve a primeira crise de delírio no ano de 2006. Em julho de 2012, Ana Maria teve a segunda crise de delírio e alucinações, iniciando o novo tratamento de atenção psicossocial. Hoje, Ana Maria sabe bem que é possível tratar o transtorno mental sem ficar presa em um manicômio. É uma coisa que não dá, eu acho que não dá. Tem que ser igual o tratamento, tem que ser no CAPS mesmo. Em todo o país, o Dia da Luta Antimanicomial é comemorado no dia 18 de maio. Neste ano, a Secretaria da Saúde promoveu diversas atividades desde o início do mês para lembrar a data. E hoje, dia 17, pacientes e profissionais da saúde se reuniram na Praça Pedro Sanches para finalizar as atividades. Aqui foi lembrado que é possível sim que o paciente que sofre de transtorno mental possa viver em sociedade sem ter um surto. Aqueles que dependem de tratamento medicamentoso, vai ter o tratamento medicamentoso. Embora a intenção também é reduzir o uso de medicamento. A equipe multidisciplinar do CAPS Posto de Caldas promove o movimento 18 de maio, em comemoração à luta pela desospitalização do paciente que sofre de transtorno mental. Ele fixa o fechamento dos manicômios, porque nós lutamos para que o usuário de saúde mental tenha acesso à vida normal.